... Agora vai ser página 29, exercício 2. Página 29, exercício 2. Essa questão aí é uma questão extremamente clássica, pessoal. É importante saber resolver esse tipo de questão, porque no vestibular o cara cobra mesmo. De um ponto A, no solo, visam-se a base B e o topo C do bastão colocado verticalmente no alto de uma colina sobre os ângulos de 30 e 45 graus. A base do bastão é B, ele olha com ângulo de 30 graus. E o topo do bastão, ele olha com ângulo um pouco maior, obviamente, que deu 45 graus. E ele diz que o tamanho do bastão é 4 metros. Se o bastão mede 4 metros do comprimento, a altura da colina em metros é igual a... Isso, nós vamos primeiro ter que fazer o seguinte. Eu posso imaginar que tem triângulos retângulos aí, não é, galera? E são dois triângulos retângulos. Às vezes o que enrola o aluno é isso. Então vamos criar esses dois triângulos retângulos por fora. Esse tamanho da base é igual para os dois, então seria Y e Y, não é isso? Esse tamanho aqui é o que eu quero descobrir, que é o X. E eu sei que ali dentro também tem uma parte que vale X e outra que vale 4. Então o tamanho total, X mais 4. Como aqui é 30 graus e aqui é 45 graus, eu posso usar uma relação trigonométrica que também poderia... Não, é isso aí. Eu posso usar uma relação trigonométrica para achar a relação entre XY. Posso achar uma relação trigonométrica aqui também, vai ficar um sisteminha. Um XY, isso é uma, isso vai subir na outra. Para relacionar catetos, você já sabe. Tangente de 30 no primeiro triângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 30, raiz de 3, é igual a X sobre Y. Como eu quero achar o X, eu isolaria o Y aqui para substituir lá. O X já vai estar charado, mas isso é o de menos. Está dividindo, passa multiplicando, multiplicando, passa dividindo. Eu até fico tentado a já agilizar a resposta, mas vamos fazer com calma. 3X, raiz de 3. Racionalizando, vai ficar bonito, né? Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Vai ficar 3 raiz de 3X sobre 3. Ou Y igual a raiz de 3X. Ficou bem bonitinho no final. E agora que eu já sei esse Y, eu vou lá e escrevo. Tangente de 45 é igual a cateto oposto... X mais 4, 4 mais X. Sobre Y, beleza. Cateto oposto ou cateto adjacente, não é isso? Quanto é que é a projeito de 45? 1. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. E o Y clicou? Raiz de 3, X. Está dividindo, passa. Raiz de 3 vezes X é igual a 4 mais X. Vou passar esse X que está positivo para o lado de cá. Vai ficar raiz de 3X menos X igual a 4. Como tem X nos dois termos, eu boto em... Evidência. Vai ficar raiz de 3 menos 1 que multiplica X é igual a 4. Está multiplicando, passa 4 sobre raiz de 3 menos 1. É a resposta bonita? Não. Não, tem que racionalizar. Ah, essa aí é difícil de racionalizar. Como é que racionaliza essa entrega aí? Raiz de 3 mais 1. É, orgulhoso. Raiz de 3 mais 1 em cima e embaixo. É isso aí, é assim que racionaliza. X vai ficar igual a 4 que multiplica raiz de 3 mais 1 entre parênteses. Isso aqui é um produto notável. Sim. Quadrado primeiro menos? Quadrado primeiro. Muito bom. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. E menos, né? 1 ao quadrado é 1. Então ficou X igual a 4 raiz de 3 mais 1 sobre 2. E 4 dividido para 2? 2. 2 que multiplica raiz de 3 mais 1. Era aberta essa? Ou tinha ABCDE? Era aberta. Poxa, tinha essa aí, né? Vai, puxei 7. Então, olha só, nessa questão aqui, na hora que você analisar, se fosse raiz de 3 vezes 9, o que eu farei? Aqui, raiz de 3 vezes 9. Só racionaliza o que eu tenho para a raiz. Não tem. Fora, multiplicando raiz de 3. Isso. Raiz de 3 vezes 9. O que eu multiplico é só por raiz de 3, porque o 9 não é problema. Aí, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, 3 vezes 9. Como? Não, o que vai junto com a racionalização. Não, o que pode acontecer? Raiz de 3 mais 5, por exemplo, aí tu multiplicaria por raiz de 3 menos 5, sempre por sinal oposto. Para poder ligar um produto total do tipo quadrado primeiro, mais quadrado segundo. Aí, como tu vai levar os dois termos ao quadrado, tendo ou não tendo raiz, a raiz desaparece. É o caso mais chato de racionalização é esse aqui. Certo? Manda. É, olha só. Só para te mostrar aqui um detalhezinho. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. 2 vezes 1, 2. É igualzinho. Ah, isso é importante. É igualzinho, o gabarito não está certo. Ele colocou um x em que é esse. Não, 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 mas o x tem x aqui. Deixa que nós ir lá antes de mostrar para você. Se não moro, eu acabo perdendo tempo. Perdoa, cara. Lá e lá, e depois, vai tanto mais ou menos ainda. Não, 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 não.